E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. Band! É, hoje é sexta-feira e bora para a localização do Shur? Partiu! Hoje é sexta-feira, bota para atorar! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Vamos lá, abrir o navegador. Vamos lá, calma o nome daqui. A torre, bora para a torre. Pátio, vamos para o pátio, bora para o pátio. É, tá bom. Bora! Opa, chegamos, hein? E aí cara de minhoca, beleza? Rex, você continua sendo igual a como era que disse. Aham. Sou um agente dos nomes. Certo. Vamos ver. Vamos adquirir o engrama exótico, né? Como sempre. Putz, eu já tenho essa roupa, mano. Alquimia sanguínea. Sanguínea. Cadê seus estudos? Você é maluco, ué? Nossa! Alquimia sanguínea. Eu já tenho essa roupa, hein? Vamos ver aqui. A Dars também já tenho. Que merda! P1S4NT3S. Armadura de perna. Opa, caçador, não me interessa. É, essa aqui é a Cinto... Cintoceps. Que cachorro? Que cachorro gay? Eu não sou cachorro não. É, a manopra de Titã. Essa bota aqui eu já tenho, hein? Passos de... Travesti. Vamos lá. Eu preciso pegar aqui o... A Cifra Exótica. Xenologia. Querido. É isso aí, Chur. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. A localização de Chur aqui na torre, né? É isso aí. Se você gostou da dica aí, dá joinha. Compartilha. Se inscreva no canal. É nóis, Alã. Band. De todo o povo brasileiro.